Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o cenário hoje tá vermelho porque a gente vai falar de treta. Pessoal, se tem um nicho que eu acompanho bastante, é o nicho da Maromba, da galera da musculação, do fisiculturismo. E quem acompanha sabe que eu acho que não tem uma semana que não passe sem ter alguma prisão, alguma treta nesse meio. E esse meio, ele é composto ali por atletas, por empresas de suplementação, onde muitas empresas acabam contratando atletas para servirem como embaixadores, pessoas responsáveis por divulgar, alavancar a marca. Inclusive, em muitos casos, o atleta acaba ganhando um cupom da qual ele indica para a base de fãs que ele possui. E aí, a partir do momento que os fãs vão comprando produtos utilizando o cupom daquele atleta, ele consegue aumentar o caixa da empresa e, às vezes, ali, pode ter, dependendo do contrato, um percentual de participação nas vendas, um salário direto. O fato é que alguns atletas hoje, inclusive, ganham muito bem, são muito bem remunerados dentro desse meio. E, recentemente, nós tivemos uma notícia bombástica aí, para quem acompanha o nicho, de um atleta que é o muito bom atleta, inclusive, o Tenente Breno, galera. Ele fazia parte de uma empresa de suplementação, a Shark Pro, e o assunto é o seguinte, ele teria, sem avisar a empresa Shark Pro, com o contrato ativo, simplesmente mudado de empresa de suplementação, indo lá para a Maxi Titânio, do Grupo Suplei. E aí, a grande questão é, houve quebra de contrato? Como é que funciona nesse tipo de situação? A empresa, e aí a gente vai procurar aqui, olha, Shark Pro, a empresa, ela trouxe um comunicado oficial, dizendo que foi surpreendida pela notícia de que o atleta Breno Pena Freire, o Tenente Breno, se apresentou em outra empresa de suplementação esportiva, na última quarta-feira, mesmo estando sobre o vínculo contratual vigente, com a Shark Pro. Representantes da empresa estão analisando as ocorrências, para entender os motivos que levaram a tomar tal atitude. E aí, segundo o Tenente Breno, ele deu o seguinte comunicado, ele avisou que teria comunicado, notificado à empresa Shark Pro, que ele queria se desvincular da empresa, ele queria encerrar aquele contrato ali de patrocínio. Inclusive, ele trouxe ali, em algumas das suas postagens, um e-mail que foi encaminhado para um dos representantes da empresa, que dizia o seguinte, considerando o contexto atual de desalinhamento total de expectativas e não realização de projeto apresentado, pela patrocinadora para a concretização do nosso contrato, venho, por meio deste, solicitar o desligamento amigável. Certo da compreensão, me coloco à disposição. Conforme conversamos nos últimos dias, realizei as entregas pendentes de forma a viabilizar o cumprimento total das contrapartidas acordadas entre nós, para que pudéssemos dar por encerrada a nossa relação contratual. E aí, o que muita gente tem questionado, inclusive dentro do meio, é, existe a possibilidade, esse tipo de rescisão, ela é válida? Você encaminhar um e-mail para a empresa e dizer, olha, o contrato aqui está rescindido, fica por isso mesmo, já entreguei o que tinha que entregar até aqui, e é por isso mesmo? Não existe nenhuma multa, estou livre ali para contratar qualquer outra empresa? Bom, pessoal, o que nós precisamos ver nesse tipo de situação é o que diz o contrato que o influenciador, no caso, o atleta, assinou com a patrocinadora. Esse contrato, ele pode estipular que a rescisão dele poderá se dar por um simples comunicado por escrito, como no caso de um e-mail. Fato é que, como advogado, o que a gente orienta os nossos clientes é a partir do momento que existe um contrato vigente, que se esse contrato for rescindido, para você não incorrer nas penalidades que aquele contrato prevê por descumprimento dele mesmo, que você faça uma rescisão formal do contrato. O simples comunicado da empresa, via de regra, muitas vezes, não pode ser considerado suficiente para que comprove ali que aquele vínculo se encerrou. Isso vai depender, obviamente, do que o contrato diz especificamente no seu capítulo da rescisão contratual. Muitos contratos podem estabelecer que você basta enviar um simples e-mail para outra parte que aquele contrato vai estar rescindido dentro de tantos dias. Nada mais é feito, não existe nenhum problema. Tem contratos que vão dizer que a parte, ela simplesmente vai ter que pagar uma multa por estar rompendo esse contrato de forma antecipada. Então, tudo vai depender do que foi estipulado naquele contrato que foi formalizado entre as partes. Sem acessar o contrato, não dá para a gente dizer que o envio de um e-mail de forma simples é o suficiente para poder rescindir essa relação contratual. Então, Felipe, o que mais correto seria que o tenente Breno fizesse ali, já que ele queria o encerramento desse contrato? Bom, deveria ser analisado no próprio contrato o que ele precisaria fazer para se buscar essa rescisão, né? Porque se ele foi juridicamente orientado e orientaram ele no sentido de que simplesmente o envio do simples e-mail é capaz de gerar ali a rescisão, estando isso previsto em contrato, não teria problema nenhum. Entretanto, a maioria dos contratos o que se espera é que a outra parte tenha ciência, inclusive que você você assine ali um termo de rescisão contratual. Eu sempre aconselho isso independente da área que você esteja formalizando um ato contratual. É importante que você, a partir do momento que tem um contrato em vigor, assine um termo de rescisão. Esse termo de rescisão vai dar por encerrado de maneira formal aquele vínculo estabelecido entre as partes. Inclusive, você passa que você possa ter um documento aonde a parte ela concordou, assinou com essa rescisão contratual. Ah, Felipe, e se a outra parte por e-mail ela simplesmente dissesse ok, tudo bem, estou ciente de que você quer rescindir o contrato, por mim não tem problema nenhum. É possível fazer isso e esses e-mails têm validade? Sim, tem validade. É uma forma de comunicação, rescisão, salvo se ele for completamente contrário ao que diz o próprio contrato. Entretanto, ainda assim, a gente poderia trazer aspectos de boa-fé objetiva se a parte fosse contraditória àquilo que ela disse no contrato. Mesmo que o contrato estipule ali que a rescisão tem que ser feita por termo de rescisão, se por e-mail a parte vai lá e fala olha, não, o contrato está encerrado, não precisa de rescisão, não, e está tudo certo. e posteriormente ela vem exigir um termo formal de rescisão, a gente pode até colocar a boa-fé objetiva que é algo inerente a todo o contrato que a gente assina, espera-se que as partes tenham boa-fé em relação àquele instrumento, a gente pode até questionar pela contradição apresentada, pelo fato dela ter dado o aceite, mas isso já vai ficar para discussão judicial. Então, o que a gente preza é pela formalização ainda que no contrato não haja alguma estipulação ali em relação a isso? É sempre melhor, você vai ficar muito mais seguro, a outra parte também, você vai ter um documento ali que comprova que houve de fato aquela rescisão contratual. Bom, pessoal, o que você acha desse caso específico? Você acha que tem que ser válido uma simples comunicação por e-mail? Você acha que de fato ali tem que haver uma rescisão formal do contrato, você acha que o que vale é o que está lá no contrato ou o que vale é o que a pessoa quer? Se ela não está satisfeita, ela pode rescindir o contrato a hora que ela bem entender. Muitas pessoas estão falando da multa, tem que se analisar também qual o valor ali da multa contratual, porque se entender que o atleta, o profissional, no caso, deu a rescisão do contrato, ou seja, descumprindo o prazo vigente dele, porque quando você pede a rescisão antecipada do contrato, você está descumprindo a cláusula do prazo e aí você pode incorrer inclusive nas multas contratuais pelo descumprimento desse contrato. Vai ter pano para a manga. Pessoal, se você gosta desse tipo de assunto, é um assunto dentro do mundo jurídico, mas um pouco trazendo aí aspectos do mundo real, nesse caso, uma bolha aí, a bolha da maromba que eu acompanho bastante, diga aqui nos comentários a sua opinião. Meu nome é Felipe Cardoso, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.